Caraca Meu Deus do céu, olha isso daqui Parece cocô com neve Oi pessoas, estou fazendo mais um vídeo no canal pra vocês Hoje eu estou com a convidada especial de novo, né? É, de novo Duda E no canal dela, eu que sou a convidada especial Hoje a gente vai fazer slime de novo Mas dessa vez você não escolhe o ingrediente errado pra sua slime Então a gente vai ver quem vai... Que vai... Ainda não consigo falar É, quem vai escolher o errado É, mais ou menos isso Agora quem vai começar é você ainda Deixa eu começar a próxima vez Tá bom, vai ser você É depois do seu olho Então você fecha o olho Então a gente vai começar aí Antes de começar, se vocês gostam de vídeo como esse Compartilha o vídeo com seus amigos Deixe seu like e se inscreva no canal Então, bora lá Vai, eu vou fechar o olho Você quer esse? Não Você quer... Ah, a gente pode ir melhor um dia, tá? Tá bom O que é isso? Você quer aquele? É... Eu não sei, mãe, você tá me mostrando Você quer? Ou não quer? Quero Pega aquela slime ali, dura Não, mãe... Eu não vou ser a sua mesa É slime dura? Ai, filho Vem dura Então eu não posso usar mais ela, né? Não Yes! Ah, gente, tem quantas faltadas? Não sei, produtora Seis Cinco, cinco, cinco Seis, não Pronto, só Tá, sua vez Fecha os olhos Olha aqui, ó Fecha os olhos Ah, tá É esse? Não Ah, gente, pode melonger, peraí Eu vou melonger aqui, tá? Peraí Hum, melonger, se eu não tinha foda e já Misturar Vou colocar aqui, aqui, aqui Isso aqui, bem na frente Esse? Sim Ah, não Ah, mas é bom Tá bom Só isso Não tem que ficar mais um pouquinho, não Vai Não tem a visagem do glitter O glitter é bonito Não, pra mim não é Eu não gosto de glitter Ah, ela ia misturar E nem tem que cola Minha vez, vai Você quer Esse? Não Você quer Que Isso Não Não Não, é minha É meu, é meu É meu trompote Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom, produção Chega Não, chega não Ah Tá bom Então, gente Eu nem sei o que vai virar, né Tomara que eu não pegue Meu Deus do céu Olha isso daqui Parece cocô com neve Tá bom Tá, eu vou colocar aqui Eu preciso pegar esse daqui É minha pá, não? É, eu sei Deixa eu Estou raspando Para você Agora é só vez, vai Vai Vou me longe Então, misturei aqui E vou começar a Duda E eu vou picando E depois eu faço isso Esse Não Esse Sim Eu tô com sorte hoje Isso você pode colocar um pouquinho Porque isso é muito forte Pode ser, não é produção Não é produção Tá Deixa eu olhar Vou misturar Ah, é minha vez, né Aí você vai misturar, né Sim Tchutchaca, tchutchaca, tchutchaca Tchutchaca, tchutchaca Tchutchaca, tchutchaca Tchutchaca, tchutchaca O que faz? Aperta, né? Saiu aqui fora Peraí É Rã Depois eu tiro Coloco lá dentro Aqui, ó Aqui, 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 gente Que nojo Tá, sua vez Ah, sua vez Fecha os olhos Então A gente vai fazer até sexta 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 rodada É melhor Quinta Quarta É terceira Ah, não Então, eu vou misturar aqui Falei de novo Não, pera Essa Sim A próxima vai fazer Botamina Você deu tato Tá bom? Tá bom, né? Obrigado No joinha Tá, minha vez Vai Quarta 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 Tempo Quarta Quarta Vem Pra mil Porque eu não sei Você quer isso Não Você quer Esse Tchutchá Eu tô enxergando nada, gente Bota mais, gente Eu não tô enxergando Tem que botar, então Deixa eu botar Vem Não Qualquer muito Tá bom Ai, eu tô tudo Ai, meu Deus do céu Tá, sua vez Minha vez, né? Fechou o olho E tô Tá olhando Espera aí Esse Não Esse Sim Eu gosto Você tem nada Foi engraçado Essa vez Como assim Com os dedinhos Ah, é Deixa eu botar Você quer esse? Vou Verde pra mim Eu adoro Verde Mas vai ser um verde Bem florescente Gente Ah não, meu Deus Vai ficar verde Vai Sua vez Gente, ó Esses olhos Ouviu? Ah, os verdes Ah, deixa eu botar Da próxima vez que a gente for fazer isso A gente vai tirando as coisas que a gente não fez Ou a gente vai tirar agora Não sei Tá, como tipo A gente não vai Tua vez Não, não Peraí Esse Não Não, não, não Espera aí Esse Não Esse Sim Yes 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 Você quer uma Laranja Sim Como assim Eu não gosto de laranja Gente, a gente vai tirando todas as coisas que a gente já colocou Porque senão vai... Não, mas eu coloquei esse Então, mas é porque senão vai ficar muito mais Senão nunca vai terminar Tá A gente de coco tirou aqui, ó Porque senão vai ficar muito... Caraca Parece cocô Gente, a gente me falou de tatica Ó, gente, parece cocô E tatisca Vai, tá bom, tá bom Oxi A gente só tem esses quatro elementos Eu queria a neve Pode ser que eu te dou No final É uma rodada especial Tava várias vezes Você quer esse? Não Você quer esse? Não Você quer esse? Sim Vai ser bem grande Tava com uma bolha, gente Espera aqui Não, não, não Deixa eu mostrar Ah, não Vou currar Vai ser grandão Não, mas essa cola tá ruim Vamos ver o que vai dar, né Não Tá, gente Parece cocô De cachorro Tá bom É, a gente tem mais três elementos Vamos, vai Ah, é sua vez, né Vai Essa? Não Essa? Sim Eu tava, eu tô tostando pra ela Porque, coitada Por que você não pega a de lá Pra não gastar essa daqui? Vai Termina com ela E a gente coloca essa Vai ficar bonita, hein, gente Nossa Só que ficou com uma slime Que podre aqui dentro Então coloca a outra Ai, que susto Tô me cagando Coloca a outra, é melhor Muito melhor Mas se você gosta de vídeo como esse Só se inscreve no canal E ative o like Gente, como é que eu vou botar assim? Botar Como assim? Eu vou cocar as minhas mãos Tá bom Tá bom, né Agora Só tem dois ingredientes Meu Deus do céu Vai Que é esse? Não Que é esse? Sim Mas pra mim já tem outra cola Dessa vez eu vou cocar bem pouquinho Mas eu podia fazer aquilo Não Tá bom Bem pouquinho Tá, essa é sua É, essa é minha Agora é o ativador Daí Você abre o vermelho O vermelho? O vermelho do céu Uuuuuh Muito bizarro É tão glitter Pode misturar? Pode Ah, é Precisa misturar Gente Você disse que ia me dar nada Vamos ver se foi No final É, que é mesmo Peraí, eu tenho vermelho aqui Ah não Foi o glitter Eu tenho glitter vermelho Uhum Não Glitter Glitter rosa Que top Olha como ficou bonito Gente Hum, tá bem bonito É a gororó da minha A minha também Olha aqui a slime Aqui, gente Aqui Eu queria neve, gente Quem me dá neve? Vamos ver se a gente ganha No final O que a gente quiser Se a produção deixar Hein, produção? Produção, você deixa? Hum, pra gente Primeiro começa com quem? Comigo ou com a... Com ela Com ela Tá bom Vai Minha vez, gente O que você vai escolher aí, Lara? Eu vou começar aqui, né Eu vou colocar Fecha os olhos aí Só que você não pode ver Vou colocar 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 Tem uma coisa Que não Vai ser Isso aqui Pode ser que combine Tá, Duda É Esse Sim Será que eu vou Eu faço a minha Rodada Especial Coitada Deu até dó Só que eu vou colocar Um pouquinho Mas ela tem um pouquinho Não tá bom Agora minha vez No final a gente pode escolher O ingrediente final Tá, vai Minha vez Foi ela que escolheu, né Então Vou escolher Dois ingredientes Acho que A produção foi eu Tá, vai Você quer esse? Sim Ai, que bom Eu não queria mais cola não Olha o tantão Eu tenho bem pouco a calma Tá Agora Vamos melanger Vamos misturar aqui E vamos Nossa, olha aqui Ao estado do negócio Da minha Que tem Já veio que eu não queria Eu posso Botear Nossa, tá duro Já tá ativado Já botei um pouquinho Gente Já tive A gente Espera aí A gente vai Melanger Misturar Aqui um pouquinho Gosta de vídeo Como esse Vai também No canal Da duro Tá Então A gente vai fazer Nessa magiquinha Aqui Pra ativar Só que tá Pelo verde Tá ficando azul E tá bom Vamos fazer assim E vamos fazer Nessa magiquinha E eu Tô pegando já na mão Deixa eu ver Eita Eita Gente Ai, tô meio nojento Tá meio nojento Não Ficou bonita a cor Gente Gente, eu tô aqui Já faz um tempo Já faz um tempo Já faz um tempo mesmo Até agora Ficou que a mais Ficou que a um pouquinho Ah, eu não consigo Minha mão tá ficando toda suja Tá, gente Bastante A minha mãe quer Bastante Isso é bastante, Laura? Tá bom Tá bom Ficou que a mais Minha vez Ficou que a mais Não quer ativar de verdade Ah, é Tá começando Tá começando Tá começando Acho que precisava de espina É Eu gosto de espina É muito bom Me dá espina Nossa, tá caindo Eca Eca Eu vou Pegando a mão Porque é melhor Depois eu coloco mais E a produtora aqui Vai me ajudar Porque olha a minha mão como tá Tica o que? Ativador Vamos ativar primeiro Um pedacinho A tu já ativou Nossa Gente Quando a minha for ativada Bom Então, gente Olha como o meu ficou Slime de neve Não sei como fala Mas pra mim é slime de neve E o dela ficou daquele jeito Só que tá ainda botando Pera aí Vamos trocar? Pera aí Mas a gente vai primeiro Falar os não O meu vai ser Não sei Ah, vai ser eu não sei Bola de neve da cor Olha, gente A minha vai ser bola de neve azul Mostra aqui e fala aqui A minha vai ser bola de neve azul Deixa eu fazer até uma bola aqui de neve É mesmo O meu não dá pra fazer a bola de neve Porque ele faz Ele é de neve Então Então vai ser tipo A slime de neve Que a gente tá fazendo hoje Gente, você já viu neve? Olha aqui Eu tô caindo neve Olha Tá caindo neve Tá Gente, esse vai ser o meu O meu Quem bota pra esse Vai ser Hashtag Não sei Scarlet Não Bola de natal Não Não, vai ser Hashtag não sei Num Com um Num N-U-M Não sei Tá A minha vai ser Hashtag Bola de natal azul Bola de natal Então Vamos ver primeiro Como elastica Essas coisas Aqui, ó Como elastica Olha que bonito Vocês vão botar, hein Olha o meu Eu não sei comprar Daquilo não Mas é bonito, ó Nossa E o negócio Gente, ó Como fica muito bom Muito gostoso Não é? Ih, ficou gostado Aqui, ó Gente, ó É muito bom Mas eu nunca fiz Isso na minha vida Uh Tá É, então A gente Esse aqui é meu Minha slime Não sei Vocês se votem Ou Hashtag É Boa de natal Mas eu vou colocar lá no Instagram Hashtag não sei Ou hashtag Boa de natal Azul? Não, Boa de natal Então Meu Instagram vai ter na descrição 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 Do vídeo E o vídeo também vai aparecer No canal da Duda E o meu E o nosso, né Porque o meu Dá várias bocas Então Se vocês gostam de vídeo Como esse Compartilhe o vídeo Com seus amigos E deixe seu like E se inscreva no canal Se vocês gostam de vídeo Como esse também E se vocês gostam de vídeo Como esse Comenta nos comentários Olha o meu Tem glitter vermelho Que tipo de desafio Vocês querem Que a gente faça Então A gente vai deixando O vídeo por aqui E pra ver o vídeo também É No canal da Duda Vou colocar Na descrição Do vídeo também Então Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau